Eu moro acima de tudo Eu moro em um universo Mas pra te ajudar Sempre está bem perto Os montes e vales Ele atravessa por ti Sabe onde fica a dor Se um coração ferido Sabe levantar O eco caído Nas obras do mal Ele sabe dar fim Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema Se é só agora Fale com Jesus Fale com Jesus Sarai Escuridão Não puxar Tome Tomei 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 Obrigado.